Parou, vamos passar Eu acho que virei, meus pés sairão do chão Eu posso até voar, seguro meu coração Até me disquei, será que é ilusão E virei, meus pés sairão do chão Eu posso até voar, seguro meu coração Até me disquei, será que é ilusão Porque eu senti não dá pra explicar Eu posso até voar Até me disquei, será que é ilusão Porque eu senti não dá pra explicar Eu vou até voar, seguro meu coração Eu acho que virei, meus pés sairão do chão Eu posso até voar, seguro meu coração Até me disquei, será que é ilusão Porque eu senti não dá pra explicar Eu vou até voar, seguro meu coração Eu vou até voar, seguro meu coração Até me disquei, será que é ilusão Porque eu senti não dá pra explicar Eu vou até voar, seguro meu coração 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 Qualquer coisa entre nós Vem crescer do ponto a ponto E já não nos deixou só E tudo vai ser de entender É um sinal que estamos vivos Nesse amor que vai crescer Não há lógica nos vimos E quem poderá perder E o nosso corpo O pouco às infelizes E o outro Passou 11 anos que a gente faz nosso último show aqui Caraca, 11 anos? E foi aqui o último show, né? Quem tava aí? Quem tava aqui? Obrigado, galera